Avenida Guarabira, bairro Manaíra, 22 horas e 15 minutos. Este gol preto, que vocês estão vendo aí de perna pra cima, vinha no sentido Guarabira, Shopping Manaíra. Quando, de repente, sem parar, sem olhar pra lado nenhum, um carro prata saiu naquela rua ali, ó, e entrou de uma vez. Bateu na traseira do gol o motorista, que está ali conversando com o pessoal da polícia militar, que ele está com a toalha na mão ali, ó, está passando agora na rua. Esse rapaz aí vinha sozinho no carro e perdeu o controle da direção. O carro capotou, ficou de perna pra cima e o autor de toda essa barbeiragem fugiu. A polícia, em seguida, o capturou e levou pra Disp. O carro ficou realmente totalmente destruído, perda total e pneu, eixo empenado, o vidro quebrado, a parte traseira danificada, a parte dianteira também, os pneus todos estourados, o eixo está todo empenado aqui, você pode ver. A parte traseira, a batida foi na parte traseira, o rapaz perdeu o controle e capotou aqui na Avenida Guarabira, o pneu da frente também totalmente destruído, a parte de cima, o carro ficou de perna pra cima e o rapaz fugiu. Ele foi preso? Está lá na Disp, está preso. Está embriagado? Não está apresentando sintomas, né? Ele não está preso, está detido lá. Nós vamos fazer exame e depois, se constatar, vamos fazer a prisão dele pra grande. Da Avenida Guarabira, nós viemos aqui para Disp, em Manaíra. Eu estou aqui mostrando aos senhores o carro que ocasionou o capotamento daquele gol preto lá, que estava com aquele jovem. Lá nós conversamos com o sargento Augusto, mostramos toda a situação que aconteceu na Avenida Guarabira com a João Câncer e viemos até a Disp, porque a informação que tivemos do próprio sargento Augusto é que o condutor que ocasionou o capotamento do gol teria sido preso e teria sido trazido aqui para a Disp. Nós estamos mostrando a vocês os dois ocupantes desse Golf Prata, de placa de Pernambuco. Está totalmente destruído à frente, vocês podem ver. E eles estão aqui realmente na Disp. O condutor do carro é o de camisa branca, que é o Temístocles. A placa é de Pernambuco, um é carioca, o outro é pernambucano. Segundo eles, estavam aqui a trabalho. Mas, visivelmente, possivelmente, ele, o condutor, esteja embriagado. O sargento conversou com a gente, ele não fez o etilômetro, não quis fazer o etilômetro. Vai ser colocado para conversar com o delegado e assinar algum termo. Não sei se vai pagar a destruição do carro preto ou não. Mas aí, tudo vai ser resolvido na Disp com o delegado de plantão. Ao vir do Baixo São José, um apoio à guarda de celular do Baixo São José. E, ao vir pela Avenida Negra, observamos um veículo Golfo que estava com o paracha que arrastando. Isso não é normal. Resolvemos fazer a abordagem. E, na abordagem, constatamos que o condutor do veículo apresentava sintomas de embriaguez. Retemos o veículo local e acionamos o CIOP. De pronto, uma guarnição que já se encontrava no local do acidente informou que o veículo com aquelas características e aquela placa já tinha servidor do local e que realmente era o veículo que estava de posse com a gente. Conduzimos até a delegacia, até a Disp, para fazer o procedimento cabível. Sargento, parece que foi feito um acordo aí entre o dono do gol com ele ou ele vai ser autuado mesmo por dirigir embriagado e ter ocasionado todo esse acidente? A medida administrativa que cabe a Pipetran será feita. Inclusive, a retenção da carteira. Segundo, comecei com o Sargento Augusto, que é que está fazendo a perícia, o levantamento do acidente. Já a medida aqui na delegacia, parece que as partes entrarem em acordo, aí a vítima não quer representar, então não tem crime. Tendo em vista isso aí, fizemos só o procedimento de condição até a delegacia e foi cumprida só a medida administrativa. Da Disp para o caso de polícia, repórter Ilomar Aújo. E aí